Eu falasse sobre isso, o Renato disse há pouco na coletiva, né, de que o clube não para mesmo que a janela se encerre na próxima segunda-feira. Não deu na questão do Gaston. O Grêmio tem alguém engatilhado, digamos assim? Tem alguma negociação que possa ser fechada na segunda-feira para trazer, né, esse jogador de armação tão pedido pelo treinador, André Silva, aqui da Rádio Gaúcho? Tem, sim. Nós estamos muito atentos a tudo isso, organizando muito bem as nossas tentativas de contratação. Temos um hall de jogadores, apartamento de futebol, na pessoa do Paulo, tem trabalhado muito intensamente a respeito disso. Todos lá têm se vinculado muito a isso e estamos buscando, sim, e podemos ter novidades ainda. Nós temos uma margem de tempo que é exígua, mas é possível. Mas também aqui cabe um outro raciocínio, cabe fazer uma outra situação que é extremamente importante. Nós temos que valorizar também o que temos. O Grêmio tem jogadores que... O Jean-Pierre tem em plena recuperação, em plena recuperação, é o exemplo disso, não estava jogando. O Alisson está fora, o Churin está chegando. Ou seja, o Grêmio tem um elenco de jogadores ainda para experimentar, para fazer o time, para organizar, para melhorar. E tem jogadores que não estão ainda performando inteiramente, são jogadores contratados, mas que poderão performar. Vão ter tempo, preparação e organização e preparo para isso. Eu me refiro de uma maneira muito particular àqueles que estão chegando agora aí, quer dizer, tem o Everton, tem o Robinho, tem esses jogadores. O Tassiano é um jogador que está aqui conosco há mais tempo, tem todas as condições também de dar um grande resultado, porque é um jogador fantástico de grupo e é que eu me permito fazer, porque a gente já vive aqui no Rio Grande do Sul de vez em quando situações extremamente delicadas na desconstituição, na descompostura, praticamente na liquidação pessoal de um atleta tecnicamente, porque às vezes se tira alguém para Cristo, às vezes se tira alguém para pagar as contas dos outros e o futebol não tem a conta de um nem de dois, o futebol tem a conta de onze, tem a conta de uma comissão técnica, tem a conta de uma direção de futebol, tem a conta de uma presidência, de uma administração de um clube, de um governo de um clube, tudo isso faz parte. Mas o que é ruim, o que é absolutamente incompreensível às vezes são as descomposturas pessoais que liquidam, liquidam as pessoas. Ninguém pode sobreviver num ambiente sadio de futebol quando se torna disseminada às vezes a desconstituição pessoal até mesmo, técnica e pessoal. Porque se tu desfaz a profissão do sujeito, se tu desfaz a posição do jogador, às vezes tu não dá para ele o tempo necessário para ele responder e às vezes ele não está respondendo, mas ele precisa às vezes ser trabalhado e internamente todos trabalham para que ele efetivamente possa render. É o departamento de futebol, a direção de futebol, o pessoal que está no entorno, o pessoal, a comissão técnica, os médicos, os jogadores, os colegas. Esse ambiente faz parte exatamente de estar solidário e superar os momentos, às vezes dificuldade e ter o cuidado às vezes de ter respeito. Muito respeito pela dignidade das pessoas. Eu já tive a oportunidade de falar isso a respeito do André e acho que nós estamos vivendo um certo momento às vezes de uma patrulha extremamente rigorosa e excessiva, seja às vezes das redes sociais, seja às vezes da mídia, seja às vezes... Enfim, não importa de onde é que vem. Mas o que eu quero resumir tudo isso é que nós temos jogadores que ainda não jogaram, que estão entrando, que o Alisson se recupera, o Jean-Pierre tem fase de recuperação, o Churinho vai jogar, o Everton, o Robinho, o Tassiano, outros jogadores que estão em condições também de responder muito. O Lucas Silva também é um processo de jogador que está nitidamente quando entra e entra muito bem. Então nós vamos ter que ter os dois laterais, sejam direitos e esquerdos, as duas duplas estão ainda também em fase de transição, em fase de transformação, em fase de transformação. Os zagueiros, quando têm entrado, têm entrado bem. Então o Grêmio busca mais reforços, o Grêmio procura um armador, o Grêmio procura talvez mais jogadores. Mas o que a gente não pode deixar de fazer é que tem muitos jogadores ainda no clube que estão em fase de adaptação, em fase de organização das suas posições e buscar as suas melhores características e que poderão desempenhar muito bem. E para isso, não é só ter paciência, não é só ter respeito, mas acima de tudo ter uma certa compreensão de que a dignidade humana tem que ser respeitada também. Presidente, a chegada desse meia, provável chegada desse meia que a gente está colocando aí e que o Grêmio já tornou público que quer a contratação, é a peça que está faltando para que o Grêmio volte a jogar e desempenhar um bom futebol. Os resultados estão vindo, mas o próprio Grêmio admite que por vezes o desempenho não vem. A chegada desse meia é a peça que está faltando nesse momento, presidente? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Goiânia. Olha, a peça está dentro de casa, quer dizer, no momento que o João recuperar plenamente toda a sua capacidade de jogar, nós temos a peça dentro de casa, nós vamos ter mais um. Nós vamos ter mais um. E aí se disputa a posição, se disputa a organização. Mas vamos combinar que a primeira peça desse tabuleiro, no sentido de organizar plantel, está em casa, que é o próprio Jean. No momento que o João estiver recuperado, nós temos a posição preenchida. E no momento que nós tivermos mais um, nós temos a opção disso. E também tem uma situação que todo mundo tem que entender, né? Olha, o Churim pode chegar a jogar, o Diego pode jogar um pouquinho mais atrasado numa emergência. O Isaac está aí também, produz também, está produzindo. E é um jogador também daquela posição com um pouquinho mais avançado para a área. O Grêmio tem peças ali. O que nós estamos buscando é uma complementação de elenco para equilíbrio. Mas estamos atrás dele e talvez até, vamos ver a necessidade, nós não estamos nem descartando a possibilidade de uma volância também, de um médio armador, exatamente para organizar a nossa posição de complementar todo o nosso elenco. O que importa é que a torcida saiba que nós não estamos parados. Nós estamos trabalhando muito fortemente. Avançamos em muitos diagnósticos, avançamos em muitas situações. Umas avançaram e não fecharam o negócio. Outras sequer começaram porque não foi a avaliação suficiente. Mas o Grêmio continua trabalhando, mesmo com tempo escasso e exíguo. O meio que o Grêmio está tentando é o franco cerco do Benfica, presidente. Em que estágio está essa negociação? Jeremias Werneck, Dual Sport e do SBT. Não, esse jogador num determinado momento foi pensado, foi trabalhado, mas o Benfica chegou também, nesse meio tempo, o próprio treinador já enviabilizou a saída dele, então nós não avançamos com ele. O treinador, o treinador. O Grêmio recentemente, no garimpo da janela de transferências, falou muito sobre o fato de os clubes saberem que o Grêmio tem uma capacidade financeira e pedirem alto pelos seus jogadores. O fato de agora a janela para a chegada de jogadores do exterior estar fechando pode inviabilizar o Grêmio em alguma contratação? Ou seja, os clubes saberem que o tempo é curto, que o Grêmio tenha uma condição um pouco melhor, subirem demais o preço a ponto de o Grêmio não fazer uma aquisição? Bruno Flores, Rádio Grenal. Pode, não tenha dúvida que pode. O Grêmio trabalha na possibilidade de trazer, mas o Grêmio também, e aqui me reporta a primeira resposta que dei, no sentido de que o Grêmio também tem muita confiança em os jogadores que estão ainda em fase de recuperação plena. E eu quero até dizer que o armador, repito isso, o armador está no elenco. É o Jean. E a prova disso, no momento que ele estiver absolutamente e plenamente recuperado, está aqui no elenco. E temos alternativas, mas o Grêmio tenta, sim, mais jogadores para complementar o plantel. E pode ser inviabilizado pelo tempo, mas também pode ser viabilizado. Essa é uma situação que os próximos dois, três dias vão dizer. Boa noite, presidente Romildo. Parabéns pela classificação. Presidente, hoje ficou evidente a falta de um meio armador no time, tanto que o único jogador com essa característica no time, o GPR, entrou e mudou completamente o jogo. O Grêmio trabalha com a possibilidade de não contratar mais um jogador para essa posição? Mário Godói, da Rádio Pachola. Não, o Grêmio trabalha com essa possibilidade de contratar. Repito, o armador do Grêmio está no elenco, que é o Jean-Pierre. Está em fase plena de recuperação. Mas o Grêmio trabalha, sim, mais a possibilidade de ter mais um, exatamente, para ter um plantel bem equilibrado, com dois jogadores para a opção do treinador. Mas veja bem, vou repetir mais uma vez para que todos entendam, o armador do Grêmio está em franca fase de recuperação e certamente serão os grandes responsáveis por belas jornadas que o Grêmio vai ter pela frente, que se chama Jean-Pierre. Presidente, boa noite. Parabéns pela classificação. O Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil, classificado na Libertadores e crescendo dentro do Campeonato Brasileiro. O Grêmio pensa em priorizar alguma dessas competições, valoriza as três competições de forma igual, porque tem a questão do acúmulo de jogos. Como o Grêmio pensa em trabalhar essa questão ao presidente? Jairo Cuba, da Rádio Galera. Vamos combinar, o Grêmio jogou essa partida hoje, ele jogou com a máxima força que tinha, pretende jogar contra o Fluminense com a máxima força que tem domingo também, vamos ver como é que as coisas vão acontecer, mas se for possível isso, depois vamos jogar a Libertadores as oitavas de final. Então, na medida que nós tivermos condições de fazer isso organizadamente, sem nenhum problema, sem nenhum risco, vamos dizer assim, de perder grande parte do plantel, nós vamos fazer. O que vale é que o jogo mais importante é aquele que efetivamente decide. Decide, quer dizer, se nos mata-matas vai decidir, os jogos mais importantes são esses. E o Campeonato Brasileiro está perfeitamente ao alcance. Vou repetir mais uma vez. Nós tivemos sete pontos que foram responsáveis por uma queda de produção, no Campeonato Brasileiro. Perdemos para o Esporte Recife, empatamos com o Corinthians, empatamos com o Fortaleza em casa. Todos os demais resultados, e aqui eu estou falando, não quero nem falar do jogo do Santos, que foi um escárnio também, não quero nem falar do jogo do São Paulo, esse não foi escárnio, esse foi um verdadeiro descalabro da arbitragem, o prejuízo foi brutal para o Grêmio, brutal, brutal. Mas vou me reportar os sete pontos que o Grêmio teve em casa, que não deveria ter acontecido. Então, vamos fazer a nossa meia-culpa. Mesmo assim, se nós vencermos a partida atrasada, nós vamos para 30 pontos, ficamos cinco pontos da liderança do campeonato. Então, é um campeonato perfeitamente aberto. Vamos administrando todos, na medida em que podemos avançar e competir com tranquilidade. Chegamos a umas quartas já da Copa do Brasil, vamos jogar com o Guarani, um adversário extremamente perigoso em jogar o Paraguai, já conhecemos ele das outras vezes, sempre foi um adversário extremamente difícil de bater, mas vamos tentar passar por essa fase, com o Guarani, organizarmos a nossa vida e avançando. Na medida em que é avançando, a gente vai saber exatamente a nossa necessidade. Mas, nesse momento, todos os campeonatos estão priorizados. Presidente, as competições começam a funilar, quartas de final agora é uma realidade na Copa do Brasil, daqui a pouco tem oitavas na Libertadores da América. O futebol apresentado pela equipe até aqui, já é suficiente para que o senhor acredite que o Grêmio irá brigar por títulos? Matheus Dávila, Band. Não, não é suficiente, não. Seria absolutamente tapar o sol com a peneira nesse sentido. Nós, em primeiro lugar, nos classificamos, em segundo lugar, vencemos a partida, mas vamos dizer assim que tivemos momentos no jogo de extrema dificuldade. Então, isso é uma situação que preocupa, não tenha dúvida, não quero tapar o sol com a peneira nesse particular. O futebol que o Grêmio tem apresentado até o presente momento não é um futebol para vencer um campeonato, mas é um futebol que todo o grupo a pleno e jogando e à disposição do treinador é um elenco perfeitamente em condições de ser campeão. Um elenco, repito mais uma vez, perfeitamente em condições de ser campeão. Tem base, base antiga, tem cultura de fazer o futebol, tem experiência de fazer o futebol e tem jogadores capazes de fazer muita diferença. Então, ninguém está convencido que nesse momento a gente tem condições de, pelo futebol que estamos jogando, de ser campeão. Mas também no momento que todo mundo estiver a pleno e todo mundo estiver encaixado e o time se encaixar, nós temos a convicção que o que temos em casa é suficiente para encarar os campeonatos que temos pela frente, sim. Presidente, também sobre a questão Orejuela, o senhor até já falou antes do jogo com alguns colegas, como é que está a situação para reduzir aquele valor lá que está fixado, como é que está o negócio, pode envolver mesmo o jogador? Essa negociação com o Cruzeiro avançou? Eduardo Moura, do Gé. O Grêmio tem um prazo para exercer a preferência dele até o final de dezembro, até dia 31 de dezembro. Esta é uma situação negocial já prevista com os valores estipulados e com os prazos de pagamento também estipulados para comprar um percentual e ficar com os direitos federativos vinculados ao clube. Depois tem uma segunda situação que é a antecipação dessa compra que envolveria uma situação que negocialmente poderia ser melhor para ambos os clubes porque anteciparia também pagamentos e poderia resolver isso só. E uma outra situação que nesse momento ela não tem viabilidade nenhuma seria colocar algum jogador na negociação. Então, essa situação ela está sendo discutida, trabalhada e o Grêmio tem sim desejo pleno de avançar na compra definitiva dos direitos federativos, de parte dos direitos federativos do jogador. Obrigado, presidente. Boa noite. Muito bem. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. 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 Obrigado.